A incredulidade tem matado pessoas, a incredulidade tem roubado vidas, a incredulidade está acabando com cristãos. Cristão tem que viver como cristão, tem cristão que não vive como cristão. Tudo o que eu preciso, como disse Pedro, já foi me dado, mas eu preciso crer. É a fé, você precisa da fé, nós temos que trabalhar com a fé, é elevar a fé. O trabalho de Deus o tempo todo é elevar a nossa fé. É elevar a nossa fé.